Música 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 A CIDADE NO BRASIL DOMline DOMINE LOST DOBRE DEM F camel ŽE PRY NENI POLICEJNÍ STÁT TO JSEM CHISTI Visual Ler! 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 Eu estou sem para Quanto! Eu estou bem! Certo! Bem, eu estou com vocês! Ei não. Eu não sou. Meu��! Tudo bem. Tudo bem! Eu estou aqui! Ele está LIu!